Bom dia Brasil, bom dia Brasil Bom dia Brasil Bom dia professor Bem Eu só quero ser feliz Eu consigo ir na favela onde eu nasci É e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Ei Deus, DJ Eu também passei Eu só quero ser feliz E andar tranquilamente na favela onde eu nasci É e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero ser feliz Tá, todo mundo passa em literatura Eu quero ver ano que vem Eu quero ver quando vocês me pegarem em gramática Se vocês não estão com essa corda toda comigo Porque em gramática eu sou um demônio Eles estão ouvindo bem sexto ano Então deixe-me ver quem está aqui Sim, Kaique, essa música é muito boa Os outros também Marcos, eu tirei 100 na sua prova Então hoje nós iremos comentar Segundo a coordenação Comentar as questões da prova Que são as orientações que a minha coordenadora me deu Ok, turma? Então deixe-me dar uma olhadinha aqui No formulário Deixa-me abrir aqui Sexto ano Então vamos lá Sexto ano Sexto ano Sexto ano Sexto ano Vamos ver, né? Mas a gente pra caramba Isso, é de nota boa aqui, hein? É de nota alta, hein? Né? Então nós temos Deixa-me ver quem está aqui Ramon, né? Quem está na sala Guilherme É o Guilherme Lisboa? Márcio Giovanni Miguel Caio Sua prova foi moleza, né, gente? Eu falei pra vocês que querem fazer uma prova fácil Pra ninguém Eu tirei dez Tirou quatro? Bruna, eu não sei Quanto você tem de ponto? Você não sabe quanto tem de ponto? Tem que somar primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre Eu nem tenho isso aqui Eu tenho aqui na minha escolha Mas quem tem é a coordenação É a escola Bom dia, mano Tem que saber quanto você tirou na P1 Quanto foi na P2 Na P3 Na P4 Tem que dar 280 Tenta Você não tem as notas do primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre não, Bruno? Gente, eu só preciso que vocês falem alto, porque eu não consigo ouvir falando baixo Tem que ver Tem que ver Tem que ver Ó, então vamos lá, né? Tem que ver Tem que ver Tem que ver Estão vendo aí, gente, o compartilhamento? Então, vamos lá, né? Qual o nome do escritor de O Pequeno Príncipe? Jean Saint-Exupé, Maripas Colombo, Anthony Saint-Exupé, nenhuma das anteriores? A resposta é Anthony Saint-Exupé. Anthony Saint-Exupé. É o quê, Giovanni? Ou então poderia colocar aí embaixo, né? Ronaldo Ferreira, poderia ter colocado o professor Ronaldo Ferreira. Vamos à próxima. Na história. O personagem principal é um piloto que fora, aos seis anos, desencorajado pelos adultos de seguir sua carreira de desenhista. Quais foram seus dois primeiros desenhos, sexto ano? Espírito. Umas de boia que digeriam um elefante em seu interior. Será? Muito bem. Umas de boia que digeria. Digeria a mesma coisa que o quê, gente? Comer, né? Não é isso, sexto ano? Então, vamos à nossa próxima questão. Deixe-me ver quem está na sala nesse momento, né? Para me dar um adeus, para me dar um oi, para me dar um professor. Eu te amo, professor. Feliz Natal. Professor, obrigado por tudo. Então, nós temos Gabriel, nós temos Letícia, nós temos Pablo, nós temos Kaique, sem. Nós temos Caio Marcos. Nós temos Manoel, nós temos Marcos, nós temos Bruno, nós temos Giovanni, nós temos Galaxy S9, que eu não sei quem. Nós temos Marina, nós temos Diário de Bruna. O Jean, que estava com a câmera ativada, né? Então, vamos lá. Gente, quem é o Galaxy S9? Então, vamos à próxima, sexto ano. Prova moleza. Que tipo de erva-má nascia com frequência no planeta do pequeno príncipe? Rabanetes, roseiras, baobás, azaleias e cogumelos. Baobás. Então, seria baobás. Muito bem, sexto ano. Muito bem, Giovanni. Vamos à nossa próxima questão do nosso Google Formulário, onde o nosso pequeno príncipe deixará saudades, não é isso? E vocês ficarão também quase dois meses sem me ver. E vocês ficarão felizes, porque eu fiz precisão de férias, vocês não me aguentam mais falando. Então, nós vamos para a nossa próxima questão. Por que o Pequeno? Quem está falando comigo? Uma coisinha. Quem está falando comigo? Eu, Giovanni. Eu assisti o filme do pequeno príncipe. Eu assisti o filme enquanto eu fazia a prova do pequeno príncipe. Foi muito eficiente. Ajudou muito. Que bom, né? Caique quer três meses de férias, gente. Caique está achando... Eu não estou entendendo. Ele já está na quarentena, né? Que a quarentena virou, sei lá, duzentenas, trezentenas, né? E ele quer que tenha três meses de férias. Tudo bem. Então, vamos lá. Professor, teve muita nota boa? Teve, gata. Por quê? Me conta. Perguntando só. Deixa eu ser curiosa, hein? Bruno, a média da escola é setenta. Setenta vezes quatro dá duzentos e oitenta, lembra? Lá com o professor Márcio, sete vezes quatro dá vinte e oito. Se você já tem duzentos e oitenta pontos, meu filho, você já está liberado da minha disciplina. Pelo menos que eu saiba, é isso, né? Se você já tem duzentos e oitenta pontos, cara, você já passou. Gente, quem é essa criatura que está se nomeando como Galaxy S9? Quem é essa pessoa? Deve ser o nome do celular. É o quê? Deve ser o nome do celular. Não, sim, mas eu quero saber quem é o aluno, né? Porque o nome do meu aluno não é Galaxy S9. Ah, Jean, é o celular da minha mãe, professor. Eu vou tirar. Ah, entendi. Agora eu entendi. É Letícia. Letícia. Professor, agora a gente está no último capítulo da novela, né? Agora no último capítulo da novela? A novela de 2020. Sim, 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 sim. Agora que eu estou vendo o Jean ali, porque primeiro quem estava aparecendo no celular era a mãe dele, né? Não era a mãe do Jean que estava na tela? Não, sim, Jean. Eu entendi. O que eu estava querendo dizer é que quando estava se conectando, a sua mãe apareceu primeiro, porque apareceu uma moça com cabelo longo, né? Eu acredito que você não tenha cabelo longo, né, Jean? Pelo que eu lembro, você não tem cabelo longo, né? Não, Jean, eu não tinha cabelo longo, não. Sim, eu estou brincando, gente. Vocês não conseguem perceber quando eu estou brincando, não? O que eu estou falando é o seguinte. Primeiro apareceu uma mulher com cabelo longo. A mulher com cabelo longo é a mãe de Jean, é isso que eu estou falando. Aí eu estou dizendo assim, aí eu estou brincando com o Jean. Eu falei assim, apareceu uma mulher. E o Jean brincou assim. Não, professor, não era eu. Eu estou querendo dizer para o Jean que eu sei que não era ele, porque eu lembro dele e que ele tem cabelo curto. É isso que eu estou falando e vocês não entendem. O povo não entende a ironia. Eles não entendem a ironia. Eu vou ter que ensinar a figura de linguagem para essa turma, meu Deus. Eu vou ter que estar aqui, que é metáfora, que é comparação, que é ironia aqui, se estoura para vocês. Então, vamos lá. Por que o pequeno príncipe fugiu de seu planeta? Por que não gostava da rosa que surgiu em seu planeta? Por que queria conhecer a floresta virgem? Por que julgava ser jovem demais para amar sua rosa? Por que tinha responsabilidade demais para a cidade? Por que queria ser mais livre? Ou por que queria ser aluno do professor Ronaldo? Um dos três já valendo. Qual é a resposta? Por que julgava... Por que julgava ser jovem demais para amar sua rosa? Muito bem, gente. Parabéns, sexto ano. Vamos à próxima questão. Alô, bom dia, Brasil. Esse tema, esse tempo que está chuvoso. Você que está aí com sua mãe, né? Certamente eu sei que Caio Marcos está do lado da mãe dele. E outros alunos também, energianos, estão do lado da mãe dele. Eu gostaria de dizer para vocês que continuem do lado da mãe de vocês. Porque está chovendo, está um clima chato, tem pandemia, tem Covid. Então, você fica em casa comendo bife, arroz, batata frita. E se a sua mãe estiver com preguiça de fazer comida, peça para ela fazer um iFood. Peça um iFood. Peça um McDonald's. Peça um espoleto. Peça, sei lá, peça um quentinho no tempero da baiana. Porque em todo o bairro tem uma baiana que faz comida. Então, você peça a comida na pensão, tá bom? Então, vamos continuar nossa aula. Então, hoje nós temos o primeiro... Hoje, professor, frio é tão bom para dormir. Sim. Então, Marina, você durma. Eu lamento por eu ter acordado nessa hora, para ter parado do seu sono. Mas eu sou um homem que precisa trabalhar, que eu preciso ganhar o meu dinheiro. Eu tenho sonhos, eu tenho casa para fazer obra. Eu ainda tenho que ir para Nova Iorque, eu tenho que ir para Paris, para Londres. Enquanto vocês estão estudando, na conta de uma licença, eu vou viajar. É o meu espírito todo. Tem que dividir o dinheiro. Eu sou um homem intelectual, como vocês sabem. Um homem engraçado, um homem palhaço, porém um homem que tem uma intelectualidade razoável. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, sexto ano, é que eu preciso trabalhar. Depois, quando eu acabar a aula, eu vou dormir. Eu não sei que eu acho que eu vou dormir, porque eu tenho que dar aula à tarde. E depois eu tenho que preparar a aula dos outros colégios. Mas tudo bem que não está. Eu estou aqui. Qualquer coisa, só vocês me chamarem. Eu estou aqui. Não quero mais interrupções, porque agora nós vamos continuar a nossa aula, que foi a nossa prova. Eu sei que vocês me amam. No dia do Natal, eu quero professor Feliz Natal. Dia 10 de janeiro. É meu aniversário. Eu sou um professor que eu tenho o azar de fazer aniversário em janeiro, porque eu tenho certeza que vai ter muita festa de aniversário de surpresa. Minha alegria é de muitos professores, que eu fui descartado já que o meu aniversário é em janeiro, é fé. Mas eu quero que o meu Facebook, o meu Instagram e tudo meu tenha várias mensagens de amor e de carinho do tipo professor, eu te amo. Professor, você é um dos meus professores favoritos. Aquelas coisas todas. Professor, eu queria que o senhor fosse meu pai. Professor, eu queria que o senhor fosse minha mãe. É impossível eu ser sua mãe, porque eu sou homem. Não tem como eu ser sua mãe. Eu gosto de ser menino, eu gosto de ser homem. Então, olha só. Vamos para o próximo. Para a próxima pergunta, eu não quero mais ninguém. Professor, quando voltar às aulas, eu te dou uma caneca. Claro, você pode me dar uma caneca. Bom dia, Maria Eduardo. Tudo bem com você? Isso é uma hora. Você estava onde? De Bangu, fazendo compras? Então, vamos voltar para a nossa aula. O primeiro planeta que o príncipezinho visitou era habitado por um rei. O que o rei costumava dizer? Nós discutimos isso, hein, gente? Não há por que insistir com algo que não tu não consegue realizar. Que não... Não há por que insistir com algo que não... Ah, tá, tu não consegue realizar. Senão, aqui tem que sair daqui, gente. Tu não consegue realizar. Por que insistir em perguntar algo fútil para ti? Faz sentido importar-se com uma rosa que tu não conheces completamente? Quanto mais trabalhas, mais perfeitas. Se eu ordenar o meu general que vôo de quem for e ele não obedecer a culpa... Ah, essa frase, gente. A culpa não seria dele, seria minha. Gente, isso é fantástico, né? Isso é muito mãe e pai, gente. Se você fizer errado, a culpa é minha, não é isso? Deixa eu ver aqui. Eu também faço aniversário em janeiro. Jura, Duda, quando? Professor, eu não sei se você gosta, mas quando o pai e a mãe falam assim, vai dar errado e dá certo. Nunca com aquele gostinho de vitória, tipo, deu certo e aí... Você falou que ia dar errado. Quando a mãe fala que vai dar errado... Isso, aí dá certo. Mas, Marina, mãe, tem um sexto sentido. Você um dia vai ser mãe, você vai entender isso? Não faz o dia de... O que é senhor? Dia de outubro de janeiro. Dezoito, ah, tá, sou dia dez. Marina, mãe é uma coisa... Eu costumo falar isso, sabe? Que mãe é a presença mais... Eu tô falando assim, quando a mãe é mãe, né, gente? Eu não tô falando da mãe que abandona filho, não. Quando a mãe é mãe. Eu acho que mãe é a figura que mais representa a Deus. Porque o amor mais puro que existe é o amor de mãe por um filho. Mãe é uma leoa, né? Mãe é uma coisa transcendental. O amor de mãe não se explica. O amor de mãe é uma coisa louca. É a mulher que chora por você. É a mulher que dá vida por você. É a mulher que é feliz por você estar feliz. É a mulher que, se você tá triste, ela fica triste por você estar triste. É a mulher que fica doente se você estiver doente. É a mulher que abre mão da vida dela pelas suas conquistas. É a mulher que deixa de comer uma coisa que ela queria muito simplesmente porque você fez birra, pirraço que comeu o McDonald's. Você já parou pra pensar nisso, gente? O que é que é mãe? Professor, eu fiquei muito bolada que um dia eu vi um menino que tinha vários sanduíches. Ele só queria o McDonald's feliz porque tinha um brinquedo. O brinquedo. O brinquedo que a gente pega e quando cresce tá mais nele. E aí, gente, o Kaique tá olhando pra Gode, hein? Arrasou. Tá chorando. Minha tia. É, a tia do Kaique é pra Godeira. Então, olha só, turma. Então, aqui no caso, né? Se eu ordenar o meu general que foi de flor em flor, se ele não obedecer a culpa, não seria dele. Seria minha. Tem gente brigando. Jean, tá falando? Jean, tá falando sobre o quê, Jean? Não, não vai. Então, pessoal, na verdade, eu já sei que eu tenho um prazo quando ele fala. E aí, quando eu volto, eu volto no final, só da fala que ele fala. Vai voar. Jean, tá falando sobre a nota, mas eu já sabia a nota. Eu turei 90. Eu perguntei só pra perguntar mesmo. Mentira, Manu. Gente, posso compartilhar isso aqui com a turma, Manu? Posso falar isso aqui com a turma? Kaique fofoqueiro. Olha, Kaique, pode. Manu, posso? Pode, professor. A Jean fofoqueira também pode. Marina pode. Maria da Rafa pode. Ah, Manu falou que pode, então pode. Gente, a Manu mandou uma mensagem aqui pra mim assim, ó. Oi, meu professor preferido. Vários corações. Calma aí, cadê o coração? Ah, era só isso? Não. Vocês não acabaram de deixar de falar. Esse é o vocativo. Oi, meu professor preferido. Não vou poder assistir a sua aula porque minha mãe vai se casar hoje. Gente, que máximo. Felicidade pra sua mãe, Manu. Que o amor seja renovação e transformação na vida dela, como na vida do esposo dela, como na vida... Hoje não é 1º de abril, gente. Ela não tá mentindo. Como o amor na sua vida, né, Manu? Que seja um recomeço, que seja renovação, né, que seja tudo de bom, né, que Deus e todos os anjos, né, todas as energias do universo possam estar em prol da felicidade da sua mãe. Olha, Jean, a gente chama a nós pra comer, desfomeado. Gente, como é que vocês estão me chamando pra invadir o casamento da mãe da Manu, gente? Claro, gente. Ela não chama, gente. Ela não convida ninguém. Gente, o que é isso, gente? Vocês vão invadir a festa na pandemia? Sim, eu não sou a pandemia. Olha, minha Eduarda, pode ser eu que mando. Kaique nem me chamou. Chama a nós pra comer um bolo. É maneiro. Eu vou chegar com essa turma aí na festa. Eu vou almoçar e pode mandar almoçar. Pode mandar fazer almoço, colocar água no feijão que eu vou chegar com a 601. Com a 602 também. Vou chegar com 602 anos, todos os colégios. Olha só. Já nem sei mais onde que eu tô. Tão dizendo que o grupo das mães já estão bombando com essa notícia. Não foi de brigadeiro. Mas não é festa de criança, Jean. É casamento. Tem brigadeiro no casamento? Tem, né, professor? Gente, que isso, gente? Casamento são outros tipos de doces. Brigadeiro não é doce de criança? Não. Vocês estão ficando malucos, gente. Tem o casamento. E depois que é casa de festa. Gente, brigadeiro em casamento. Primeiro novidor. Não é casamento, professor. Mas além de maluquice, vocês estão falando que eu nunca vi casamento, brigadeiro em casamento. Eu vou numa festa de 15 anos, né? Eu acho que vocês estão confundindo as estações, gente. Porque, assim, eu acho que no casamento são doces mais finos, são doces mais frescos. Porque a gente tem até pena de comer, de tão bonito que o doce é. Eu não tenho pena, não, professor. Eu não tenho pena mesmo. Quando eu estou com fome, tiver que comer a mesa de madeira, tem o compo. Então, olha só. Jean, fiz moco, bolo de brigadeiro. Vamos voltar para a próxima. Eu tenho frutas místicas e frutas vermelhas. E ameixa e amora. Ô, Caio, você está aí, Caio? Gente, Caio... Acho que o Caio dormiu. Eu também acho que o Caio dormiu. Oi. Caio está dormindo. Oi. A minha tia anunciou a carne chifante de Sacoareme e teve brigadeiro. Sua tia promou perfeito. Qual era o habitante do segundo planeta? Um aviador, um preguiçoso, um vaidoso, um navegador, um matemático, um aluno de sexto anos, dizendo que a mãe dele anunciou, a tia dele anunciou o casamento da carne. Então, vamos lá. Qual é a resposta? Um vaidoso. Um vaidoso. Então, vamos lá. O casamento da carne chifante foi cafona. Então, vamos lá. Não, tia, uma loja. Um vaidoso. Eu sei lá o que é carne chifante. Eu sei que é essa. O professor sabe o que é engraçado? Não. Não vai durar. Que eu vou fazer a prova e não tinha lido o livro. E eu tirei 100 mesmo assim. Ah, porque você presta atenção no que eu falei nas aulas, né, Marina? Mas você fala essas coisas que é até chato. Porque nós perguntamos no parque, nós já lemos o livro dentro da prova. Então, olha só. Vamos à próxima questão. Por que o bebê rão, que vivia no terceiro planeta, bebia? Porque não tinha nada a fazer para esquecer que bebia. O que é que chama? Para esquecer que bebia. Nenhuma coisa que bebia eles. Ou porque a mãe... A mãe... Porque a mãe da Manuela vai casar hoje. Então, vamos ao item, seria... Para esquecer que bebia. Eu vou beber para esquecer que bebia. Ele bebia para esquecer que bebia. Exatamente. Ele bebia tanto que bebia. Eu vou beber mais um pouco? Porque aí eu vou esquecer que eu bebi. Não tem sentido de falar assim. Ah, eu vou beber para esquecer que eu bebo. Então, para de beber. Você vai esquecer que você bebe. É, gente. É igual aquela gente maluca que fala assim. Eu vou beber para esquecer os meus problemas. Vamos lá. Kaique continua falando comigo. Professor, foi até o David Brasil. Feliz 20 mil e 200. Hoje, 20 mil e 200, cara. Eu acho que eu não vou chegar a 20 mil e 200 não, hein? Então, vamos à próxima. O empresário habitante do quarto planeta dizia ser dono de quê? Estrelas? Planetas, flores, lenços? Moedas de ouro ou do buffet que a tia do Kaique apresentou? Ele era dono de 10 e 15 anos. 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 Faz estrelas. E estrela. Faz estrelas. Faz estrelas. A gente parece que eu ouvi o meu nome. É Ronaldo. Ronaldo Ferreira. Qual animal que quase matou o pequeno príncipe? fazer com ele e reaparecer ovelha, serpente, elefante, baleia ou marido árdua? Serpente! Serpente! Ponto para as meninas! Eu só gostei do seu Instagram. Quantos anos o piloto meu está aqui? Meu Instagram é Caio Underline Casco. Quantos anos o piloto diz que se passaram do precipizinho até os dias atuais? Seis, oito, dez, sete? Não vou te dar dinheiro. Não vou te dar dinheiro. Qual seria a resposta, gente? Número seis. Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Alguém tem alguma coisa para falar? Alguém tem alguma declaração de amor para falar para mim? Alguém tem alguma reclamação para fazer a mim? Não vou emprestar dinheiro para aluno. Sim, tem uma reclamação. Pois não. Porque você tem que me dar uma caneca. Eu tenho que te dar uma caneca. De Natal. De Natal. Entendi. Mais alguém tem alguma solicitação? Alguma reclamação? Comprar um negócio aqui na casa? Caí, que cara de pau, está me pedindo dez reais. Jean, prefiro o Burger King do Phil Mc Donald's. Se eu preciso dez reais. Se não, procedo. Manoela pegou, atirou o vídeo. Ficou com vergonha. Todo mundo atirou o vídeo para eu me despedir de vocês. Oi, Bruna. Tudo bem? Já lhe bebe. Olha que bebê lindo, Manu. Está no casamento, Manu? Olha a Maria Eduarda com essa cara de pingulsa. O professor está diferente. Não é. Não está em casamento, Manu. Olha a Bruna de palhaçada, Manu. Caí, que reclama da vida. Caí, que está me pedindo dez reais emprestado. Vou mandar um e-mail para o pai do Caí, para a mãe do Caí, que está me pedindo dez reais. Agora, eu vou ver quem está falando do meu professor que está diferente nas fotos do Instagram. Ué, como é que eu estou diferente nas fotos do Instagram? Você está no meu Instagram, Manu? Que maluquita é essa que você deixou no meu Instagram? Bruna, você está no carro. Você está assistindo aula no carro, Bruna. Professor, no calor a gente assiste aula até na casa. Eu não consigo. Eu passo mal. Gente, que marmota é essa que está assistindo aula no carro, gente? Meu Deus. Olha, gente, então, fiquem com a câmera ativada que eu vou falar umas palavras que hoje eu estou bonzinha. Então, olha só, turma. Eu acho que semana que vem vocês não vão ter mais aula, não é isso? Comigo? É isso aí. A gente não vai fazer para todo mundo passar, né, professor? Então, olha só. Preste atenção que o tio vai falar. O Caio, ativa a sua câmera aí. Deixa que você está no social. Manu, ativa a câmera de novo. Letícia, ativa a câmera. Pablo, Jean, todo mundo. Marina, tira esse pano da cabeça. Você está igual uma maluca. Tira esse pano da cabeça. Gente, olha só. Presta atenção que o tio vai falar. Está todo mundo me ouvindo? Olha só. Que vocês tenham um feliz Natal. Vocês estão ouvindo? Que vocês sempre agradeçam a mãe e o pai. Sejam sempre felizes com o pai e com a mãe. Sempre sejam essas crianças estudiosas, participativas. Nunca percam a vontade de estudar. Vocês estão ouvindo bem? Obrigada pela troca. Toda essa demonstração de carinho que vocês e seus responsáveis têm por mim, pela escola. Eu agradeço de coração. quando vocês falam que o senhor é um dos meus professores favoritos, eu te amo, o senhor não sei o quê, não sei o quê. Não existe bom professor sem bons alunos. Vocês estão ouvindo? Se eu sou um bom professor é porque eu tenho bons alunos comigo. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, qualquer coisa, me adicione nas redes sociais. Vocês têm meu número do WhatsApp. Vocês vão me dar um oi, vão me dar Feliz Natal, depois eu vou bloquear vocês. mas eu sei que vocês vão estar lá. Então, é isso. Tudo de bom. Feliz Natal. Um beijo grande. Dá um beijo na mãe de vocês. Um beijo no casamento, Manu, para você. Manu já está vestida, gente. Olha lá. A Manuela já está produzida para o casamento. Ela já está ouvindo as músicas, a gente está nos ouvindo. Então, é isso. tudo de bom para vocês e um ótimo Natal. Um beijo. Vamos fazer o fraco e o waynei mais a luz. Amém. Amém.